Novamente estamos aqui na farra e ali na frente já tô vendo que tem uma galera de dinossauro. Caraca, tô atacando o nosso amigo. Vamos ver se pega. Foi? Ah, bem na hora que eu joguei eles saíram. Mas tudo bem que eu tô aqui com o meu super grupo. Ó, conseguiram capturar ali o voador. Tá passando aqui. É um carno? Eu acho que é um carno. Ou será que era um pack? É um carno mesmo. Foi pra lá agora. Ó, tá vindo outro carno aqui. E vai cair! E caiu! Já conseguimos. Opa, tomei uma. Mas conseguimos dar assistência. Pera aí que tá passando bastante piteira. Ali tem um. Toma, eliminado. Ó o tiranossauro, ó o tiranossauro. Ó o tiranossauro, caiu! Eita, nossa! Altas assistências aqui, garoto. Beleza, a gente tá muito bem. Só tenho aqui que me recuperar e também... Ih, olha lá, tem vida! Opa, tem passo pesado aqui. Calma aí. Só deixa eu pegar essa vida que eu preciso. Muito bom! Continuamos agora na batalha. Ó, tá passando um ali. Eu acho que eu vi um raptor até. Não tenho certeza. E eu também tenho que ficar de olho no céu, né? Claro, por motivos óbvios. Calma! É que tem que ter muita paciência também. Ó, tá passando ali um pack. Ó o espininho ali. Eu tenho a impressão que o espino tava se recuperando. Será que ele tá com pouca vida? Poderia ir atrás. Tá, mas vamos atirar daqui porque... Estamos em uma leve vantagem de terreno. Ai, o carno quase me acertou, velho. Que isso? Ele vai dar a volta aqui, ó. Se liga. Sabia? Beleza? Tá no plano, tá no plano. Ah, mas não tava no plano isso. Opa! Aqui tem um. Tá, passou. Peraí. Nossa, velho. E a paz? Olha que eu tô aqui. Nem tem como acessar esse lugar. Ó, fogo neles! Fogo neles! Não! Fui devorado! É, na verdade tinha como acessar, sim. Os bichos aqui tudo tryhard? Que isso? Não dá nem pra piscar o olho direito. Peraí que eu acho que eu vi uma gosma vindo daqui. É sinal que tem dilo. Ganhamos assistência aqui do nada. Perfeito. O bom seria, na verdade, a gente ficar perto até de alguma carcaça, porque geralmente eles saem correndo ali quando estão com pouca vida pra recuperar. Assim a gente pode ficar na camufla e dar aquele ataque, né? Sorrateiro. Mas o problema é que eu não tô vendo mais ninguém aqui, velho. Cadê os dinos? Eu sei lá. Opa, tá tremendo tudo. Cadê? Tô vendo nada. Ali, ó. Passou dois. Exatamente oito e quinze da manhã. O dia nem começou, né? Mas eu já fui derrotado já uns seis vezes. E a vontade de chorar é inevitável. Todo mundo realizando seus sonhos. Nossa, velho. Toma fogo, toma fogo. Outro vindo. Não. Eu saí da moitinha. Oitinha. Ok, por essa eu não esperava. Pronto, agora a gente vai destruir esses dinossauros. Vambora. Ali tem um. Ó, toma. Pegou? Tá, pegou do lado, mas tudo bem. Tá, fugiu. Vamos recarregar. 29 segundos, mas é o suficiente pra gente. Pum! Sério, velho? Não! Ah, cara. Na moral. A derrota do meu time com certeza foi por minha causa. Tá, tá passando ali, ó. Ó, toma. Alguns tirinhos a gente acertou. Caiu aqui, eliminamos. Caraca, perfeito. Ó, o Rex. E acabou bem na hora. Nossa! Vamos como dinossauros, óbvio. E vamos lá então agora correndo a toda velocidade aqui na neve e já tô vendo ali, opa, tô atirando em mim. Vamos atacar mais estrategicamente, porque senão a gente vai ficar falecendo à toa e assim culminando na derrota do nosso time. É verdade. Vamos lá, dinossauros. Vou dar a volta aqui, porque eu sei que tem um cara aqui, ó. Sim, já não foi eliminado e eu acho que foi. Beleza. Continuamos aqui a toda velocidade. E agora que tá todo mundo entrando aqui dentro, vamos entrar também. Ok. Ué, cadê os caras? Todo mundo desapareceu. Cadê todo mundo? Ali, ó. Já tô vendo. Encontrei aqui, ó. Ó, toma. Acertei. Beleza. Corre, corre, corre. Damos a volta aqui. E agora eu vou pegar ele. Não, ele correu. Tá aqui, ó. Ó, ó. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Toma. Acertei. Aí, eliminei. Corre, corre, corre. Escapei. Não! Caraca, o maluco me deu um tiro na perna. Deu um 360 no arco. É, pelo menos a gente empatou naquele 1x1, né. Eu eliminei, mas faleci depois. Tudo bem. Vamos correndo. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó. Se eu não me engano, eles estavam aqui pra cima. Então a gente pode dar a volta. É, acabei de ver um foguinho ali, ó. Vamos lá. Calma. Só recuperar um pouco. Tem alguém aqui atrás. Toma. Acertei. Eliminei. Ah, ele tava correndo ali pra pegar a vida. Vamos continuar aqui. Ó, tem um escondido. Aqui em cima. Toma. Aí, acertei. Pegou? Aí, eliminada. Mas, acabei falecendo. Pelo menos ajudei ali na captura de mais um humano. Estão correndo. Opa. Olha só. Caraca, voou dois malucos. E caíram. Continuamos aqui correndo agora novamente. E aqui, ó. Toma, acertei. Ajudei na eliminação. Vamos lá. Ó, pulei aqui. Ah, tentei pegar no ar, mas não deu. Toma. Ah, galera. Mas eu dei dois golpes. Acertei os dois ali, pelo menos. É, eu acho que sim. Ó, foi devorado. Vamos aproveitar que agora eles estão meio dispersos. Ó, tem um aqui, ó. Toma. Peguei. Ah, ele passou na hora. Ok. Calma. Ele tá aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Ai, coi, peguei, velho. Corre, 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 corre. Desviei. Ah, eles estão ali com um pouco de vida. Ó, ó. Pularam por cima de mim e não me viram. Ó, o cara aqui. Toma. Peguei, peguei. Eliminado. Ih, eliminado. Muito bom. No meio dos caras, praticamente. Ó, pulei por cima aqui. Ó, o cara aqui de novo. Peguei. Ah, eliminei. Haha, já foram dois. Opa, tem uma aqui embaixo. Olha só. Vamos pegar, vamos pegar. Vindo aqui. Ó, tem um aqui. Passei aqui no buraquinho. Ó, peguei o cara. Ah, vou morder, vou morder. Toma. Ah, mas ele vai ser eliminado, com certeza. Com certeza. Tá, tá indo os dois sexão ali, ó. Pelo menos. Já foi. Acabou. Ó, tô vendo um aqui. Peraí que ele correu. Vamos atrás. Ah, aqui. Nossa, passei. Toma, eliminei. Ah, tentou pegar a vida ali. Mais um pra conta. Ó, ali em cima. Tá todo mundo. Não dá pra ir ali, porque, né. Infelizmente, eu sou mais daquele que ataca sorrateiramente. Foi levado. Não morreu. Acho que ele não faleceu. Não faleceu, sim. Beleza. Voltamos aqui pra batalha. Tá, pulou. Todo mundo atacou. Vambora. É agora. Nossa chance. Nossa, passei na frente. Toma, eliminei. Aqui é outro cara. Tá fugindo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aí, ó. É eliminado. É eliminado também. Caraca, fizemos a limpa aqui. Toma. Ah, mas ele infelizmente usou fogo. Mas foi eliminado já. Bom, como eles estão bem juntinhos, eu vou ter que utilizar aqui as peripércias do Dilofossauro. Então, eu vou correr aqui, saltar. Cadê? Lá, ó. Beleza. Vamos indo aqui. Como eu falei, né? A gente pode utilizar a habilidade aqui do Dilofauro pra poder dispersar a galera. Tipo assim, ó. Ó, já afastamos bastante. Um tomou ali. Eu sei que eu tô errando, mas só de jogar no chão já assusta eles. Aqui, ó. Pra passar pra cá. Dei um grito também. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Se foi. Beleza. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Toma, acertei. E eliminei. Muito bom. Continuamos aqui o ataque. Cadê? Ó, levaram embora. Ali em cima. Ah, copa pegou. Mas acertou um pouquinho. Eliminada. Muito bom. Continuamos correndo aqui. Na verdade, eu não vou correr agora. Porque eu tenho que recuperar um pouco pra poder jogar mais veneno. Olha quem eu encontrei ali, ó. Ai, sniperzinha marota. Agora ela vai ver. Eu vou carregar um e jogar nela. Agora, galera, ó. Ó, tá bem aqui, ó. Ó, se liga. Toma. Não pegou, velho. Não pegou. Mas eu vou ter que atacar. Ah, toma. Na cara. Toma na cara. Eliminei. Caraca, eu ia jogar um mega carregado, velho. Sério. Não ia ter nem como ele se defender. Ela se defendendo, no caso. E eu não consegui me defender também. Mas, beleza. Tudo bem. Agora, conversa com gente grande. No caso, Dino Grande. Já vou dar um grito aqui. Já tomei uma rajada só por existir mesmo. Vamos correndo. Ó, peguei. Ah, quase, quase, quase. É que eu tô tomando aqui fogo e fogo. Corre, corre, corre. Não, não, vou falecer. Corre. Não. Da onde eu tô me atirando? Nossa. Corre, galera. Corre. Caraca, eu tomei uma rajada ali, velho. Ó. Quase, galera. Quase. O bicho deve ter se assustado, a criança. Vamos recuperar. Não sei nem como é que eu fugi. Sério. Vamos lá. Opa. Já tomei aqui. Calma aí. Aí, ó. Nossa, tem... Nossa, velho. É, não deu pra conversar com eles. Ali, ó. Tô vendo no cantinho aqui. Olha só, bem aqui, ó. Peraí, já atacaram fogo. Uou. Nossa. Galera, aqui não tem... Ô, cara, que... Agora a gente vai com o nosso acro. Já vou gritar aqui. Já vamos correndo. Bora pra diversão. Ó, arqueira aqui, ó. Ó, arqueira. Devorada, rapaz. Mordendo aqui todo mundo. Vamos dar um pisão. Toma. Ninguém mais sobreviveu. É isso aí. Aqui, 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 ó. Ah, agora peguei. Olha aqui, aqui. Ó, ó, ó. Toma. Os caras tentando fugir, velho. Pra não tomar mordida ali. Vamos dar a volta. Tomando aqui uma rajadinha. Mas não tem problema. Por quê? Já estamos aqui na parte final. E vamos vencer de 149 a 131. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu e fui. Épico. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.